Agora temos um pouco de exercício da linha de espalhão, que em teatro não deveria ser fechado. Então não, não vamos conversar, vou ter que ver se não quer perguntar sobre ele. Ela não quer conversar, ela não quer conversar. Ela disse que não quer conversar e é melhor não desistir. Me bateu uma sada de...